Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem e cada vez melhor. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Antes vamos ver aqui no calendário a representação visual do dia de hoje. Hoje é o dia 17 do mês de março e o dia da semana é quarta-feira. Muito bem, vamos agora falar um pouco de história e geografia. Olha, assistiram aí o vídeo que eu enviei para vocês? A reportagem de como é a festa do milho em Jatai. É uma tradição aqui no nosso município. Vocês já participaram dessa festa do milho, pessoal? Gostaram? Quem não participou, após passar a pandemia, porque agora eu queria que esteja um pouco interrompido, vocês podem participar e ver como é a organização do que é oferecido lá. É um acontecimento quase que anual no nosso município, ok? Agora vamos falar sobre a formação socioespacial do município de Jatai. Bom, pessoal, a cidade de Jatai, ela constituiu-se na última fase de expansão da pecuária, ou seja, criação de gado na nossa região, que veio do leste do Brasil, através do rio São Francisco, tomou conta de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais e veio até Goiás e também no Mato Grosso. Bem, nessa época, a região do sudoeste aqui, onde o Brasil, onde Jatai está localizado, o sudoeste goiano, era pouco conhecida essa região. Era envolta em muitos mistérios, perigos, mas sustentados pelo sonho desenvolvimentista, nem um dos primeiros desgrabadores que aqui chegaram, ignorando quaisquer obstáculos. E a formação socioespacial do município de Jatai, assim como a criação de vários outros municípios, ela foi marcada por diversos fatos e contradições. Um deles, pessoal, foi a utilização de mão de obra escrava, sim, pelas famílias pioneiras que aqui chegaram, algo que é pouco retratado e estudado na sociedade jataiense. Sim, também é importante ressaltar o fato de que já existia aqui povos tradicionais nessa região, como indígenas, sertanejos, que por meio da ocupação dessas pessoas que aqui chegaram nessas terras, esses povos que aqui viviam, os povos tradicionais, como os indígenas e os sertanejos, eles foram expulsos, muitas vezes até mortos, por esses migrantes, essas pessoas que aqui chegaram para ocupar essas terras, ok? Bom, um pouco aí da formação socioespacial do nosso município. Então, o Jatai, já está aí, situa-se no sudoeste, né, sudoeste de Goiás, né, que tem uma figura aqui aérea, né, da nossa cidade, Jatai, o espaço urbano, um pouco aqui do espaço rural, né? Vamos seguindo. Bem, alguns lugares históricos aqui da nossa cidade, né, pessoal? Temos aqui, ó, o Centro Cultural Basileiro Toledo França, né, que é a nossa biblioteca municipal, Memorial JK, o Museu Histórico de Jatai, onde armazena aí parte da nossa cultura, parte da nossa história, tanto da nossa cidade como da região, né? O Museu de Arte Contemporânea, né, o MAC, que armazena aí algumas obras artísticas, né, de alguns artistas de outros, até de outras regiões, outros estados, eles passam por aqui e expõem as suas obras de arte. Temos também áreas verdes do nosso município, sim, nessa cidade tem o Parque de Acuí, né, tem o Parque JK, o Lago Bom Sucesso, Pontal Burutal, temos alguns monumentos, né, monumentos históricos como parte da nossa cultura, né? Temos a Catedral Divino Espírito Santo, né, a Igreja São Sebastião, o Mirante do Cristo, bem, religião. Temos três religiões predominantes aqui em Jatai, o Catolicismo, o Protestantismo e o Espiritismo. Aqui temos uma imagem da nossa Igreja Presbiteriana Central. Bom, pessoal, também temos alguns saberes, né, alguns saberes históricos fazem parte da nossa cultura, do nosso município, que são o quê? São as festas religiosas, né, que a gente tem o costume aqui na nossa região, né? A festa de Nossa Senhora da Badia, de São Sebastião, né? Temos aqui também alguns saberes, né, faz parte da nossa cultura, nosso patrimônio cultural. Temos as Fiandeiras, né, que faz um trabalho belíssimo, muita coisa, está exposto lá no Museu Histórico, como a gente já disse, né, em outros dias da nossa aula, né? Temos também artesanato em cerâmica, né, produções artísticas, temos a nossa medicina alternativa, produção de alimentos, né, com produção de pamonha, alguns doces, né, tudo isso faz parte da nossa cultura, dos nossos costumes, da nossa região. Bem, Jatai também tem feiras e artesanatos. Uma delas é a Feira da Noite, acontece às quintas-feiras, né, na Praça Tenente de Omar Menezes. Creio que atualmente esteja um pouco interrompido por causa da pandemia, mas quando voltar, né, faz parte de você... É bom vocês conhecerem, né, interessante. Temos também a Casa do Artesão, lá na Avenida Brasil, localizada em um prédio histórico, né, a Casa do Artesão tem exposição e comercialização também de muitos produtos artísticos de pessoas de Jatai, da nossa região. Tem trabalhos belíssimos lá expostos. Jatai também tem muitos recursos naturais, sim, né, já foi encontrado aqui, né, muitas... Até pedras preciosas, como o ouro, né, diamante de faiscagem, pedras coradas, dentre outros. Outro mineral também encontrado, né, a abelha dos ribeirões é a argila, é um tipo de barro, né, que fabrica-se tijolos, telhas, né, vasilhas de utilidade domésticas e enfeites, certo? Um mineral encontrado e muito utilizado em Jatai, a pedra de construção e areia. A vegetação, pessoal, pastagens cultivadas, né, matas e florestas naturais. Também matas artificiais, uma plantação de eucalipto, lavouras, né, terras produtivas não utilizadas. O clima de Jatai é tropical úmido. Ah, e a nossa fauna? Os animais, olha só, são encontrados ema, lobo-guará, veado, arara, periquito, tatu, tamanduabandeira, né, onça, jagotirica, seriema, né, anta, capivara, vários peixes, né? Tudo isso temos aqui na nossa região. Bem, pessoal, agora falando um pouco de quê? De texto, texto instrucional, como a gente estudou essa semana, né? Um tipo de texto instrucional é a receita culinária, né? Aqui temos a receita do quê? De pão de queijo. Esse pão de queijo, temos ingredientes aqui, ó, informando, temos o modo de fazer, ou seja, o preparo, né? Então, a receita culinária é um tipo de texto instrucional, injuntivo, né? O que é um texto instrucional? Ele possui uma linguagem simples, né, objetiva, direta, não é mesmo? A sequência dos procedimentos, né, como primeiro os ingredientes, depois o preparo, né? No caso da receita culinária, ensina e instrui como preparar um alimento. Aqui, no caso, é o pão de queijo, né? Na casa de vocês, provavelmente, já fez, assim, algum tipo de receita culinária. Tem-se uma ordem, não é mesmo? Sim, tem uma ordem de preparar os alimentos. Os ingredientes, quais são nessa receita de pão de queijo? Vamos ler, ó. Um copo de óleo, três copos de leite, duas colheres de sopa rasa de sal, quatro ovos, cem gramas de queijo parmesão ralado, e um quilo de polvilho azedo, né? Então, aqui são algumas unidades de medida, né? Como copos, colheres, né? Unidade, que são os ovos, gramas e quilo, né? Um quilo de polvilho, ok? Combinado? Sim, agora vamos às atividades. Faça as atividades de hoje, com atenção, certo? Com cuidado, que também faça a atividade de hoje. Ficamos por aqui, e até a nossa próxima aula, pessoal. Até lá! E até a próxima aula, pessoal. 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 E até a próxima aula. A CIDADE NO BRASIL